A orientação de D'Alessandro, na esquerda, pé direito, cruzamento, Edenilson de cabeça! Forte aqui o Nico Lopes, Bruno rebate, tem sobra com o D'Alião, rebate de novo, sobrou com o Edenilson! Patrick deixou o D'Alessandro, Iago no fundo, cruzou o Edenilson! O lar do Atlético, o Fábio Santos, tá machucado, olha o Inter chegando, Edenilson de frente pro gol! Peromel de novo, o Ender livre, livre, ameaça o cruzamento, agora sim ele levanta minha cabeça! A intimidade, o argentino, D'Amião, linda, bola pra Edenilson pra fazer o segundo! Do Nico Lopes, olha o contra-ataque, Edenilson! Jogadores do CSA cercando, se espichou o Naldo, briga pelo rebote, Edenilson, a bomba, que bom! Recebeu o Guilherme Parede, o toque pra Edenilson, pintou lá dentro! Fluminense zero para o Internacional, bola cruzada, Muriel, espalmou pro meio, chegou Edenilson! Fazia cobrança, partiu pra bola, Paolo Guerreiro, Fábio, a bola voltou, Edenilson! Lopes, Guerreiro por dentro, encostou o Edenilson, Nico Lopes pra Edenilson, dominou, bateu! Edenilson, saiu cara-a-cara com o Fábio, tocou por cobertura! Vai chegando na esquerda, Lindoso dominou, atrás Edenilson! Faz o lançamento, beleza, Edenilson dominou, bateu! Gol! Nacional, a bola cruzada, ia chegando a chance! Gol! Edenilson, Edenilson, pé direito! Gol! Guerreiro de calcanhar pro Edenilson, pro Edenilson, deu uma cavadia, golaço! Cruzamento, chegou nele, galhado pra trás, Edenilson! Gol! Zero Inter, zero Palmeiras, Moisés, o cruzamento, toque de cabeça, olha o gol! Gol! Edenilson, capitão, partiu pra bola, olhou o goleiro, Edenilson, bateu! Gol! E o Edenilson, vem pra cobrança, bateu! Gol! Dado pra cobrança, partiu o Edenilson, com fé no pé! Autorizado, partiu pra bola, Edenilson, olhou, bateu! Inter, olha o Maurício, chegou pra fazer o cruzamento pro Edenilson, pode bater pro gol! Gol! Olhando só pra bola, autorizado, bateu! Autorizado, parte pra bola, olhar a dedo, Edenilson, bateu! Edenilson, camisa número oito de pé! Edenilson, na cobrança, gol! Vinícius concentrado, vem pra batida, devagarzinho, batida de pé! No meio do gol, lá vem Edenilson, Edenilson, bateu o pênalti! Rastro contra o Edenilson, partiu o Edenilson, pé direito, bateu! O Internacional se aproxima envolvendo o Fluminense, cuesta, cruzou o Edenilson! Cuesta, linda jogada do zagueiro, traz pra direita, conseguiu cruzar o Edenilson! Pra ele, adiantado! Colocou aqui pro Edenilson, o Edenilson cortou, bateu! Vem o Inter, na velocidade pelo lado esquerdo, o Cadorini bateu, o Fábio deu rebote, Edenilson! Bolo! Insiste o Inter, cruzamento feito pro Edenilson, de cabeça, tentou dominar! Evolução, ainda Wanderson, insiste o Inter, René, bateu, voltou, sobrou o Edenilson! Anderson, Alain Patrick, boa bola pro Moisés, na linha de fundo, cruzamento fechado, olha o toque de primo! Goleiro do outro lado, autorizado, vai devagarinho o Edenilson, bateu! Gol! Pro Edenilson, de pena, Tyson aberto pedindo, alemão protegeu o Edenilson! Vem, rolou na ponta, vai chegar Moisés, cruzou, vai sobrar o Edenilson pro gol! Respira fundo, parte pra bola com o pé direito! De pena, vai pra linha de fundo, caminho tá aberto, ele cruza por baixo, o Moledo errou, o Edenilson!